Meus amigos da web, um grande abraço. O tema do vídeo de hoje é o seguinte, o web rádio já saturou no Brasil? Então eu quero falar desse assunto nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu falar desse assunto, eu quero te falar o seguinte, você sabia que com minha experiência de 20 anos como vendedor comercial de rádio, comercial rádio online, eu criei o audiobook como conseguir anunciantes para a sua web rádio, que é um material totalmente digital. Com esse material, eu já ajudei dezenas de proprietários de web rádios que não tinham patrocinadores nas suas web rádios e até mesmo proprietários de rádios comerciais que não faturavam a conquistar os anunciantes. No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link do audiobook como conseguir anunciantes para a sua web rádio. Adquira já e vamos nos encontrar do outro lado, o lado dos vencedores. O web rádio já está saturado no Brasil? O vídeo de hoje foi inspirado em uma conversa que eu tive com um amigo meu, eu vou até citar o nome dele aqui, Daito Lima Publicidades. Eu conversando com ele, eu conversando com ele, a gente está no começo agora do ano de 2023, no final, em dezembro do ano de 2022, eu encontrei com ele e falei para ele, Daito Lima Publicidades, por que você não monta uma web rádio para você e começa a ganhar dinheiro? Ele falou para mim, ah, esse mundo das web rádios já está saturado, mas será mesmo que o web rádio já saturou? É o seguinte, o sol nasceu para todos, todos os dias nascem milhares de web rádios na internet e todos os dias vão nascer milhares de web rádios, Mas você, se tiver persistência com a sua web rádio, fazer da maneira correta, ter um serviço de streaming muito bom, onde a sua web rádio não sai fora do ar, você trabalhar com seriedade, você vai conseguir vender o seu peixe, porque esse mercado de web rádio nunca vai saturar, não saturou e nunca vai saturar. Tem espaço para todos, o sol nasce para todos, então esse espaço de web rádio, com certeza nunca vai saturar, isso aí é conversa fiada, é conversa para boi dormir, não acredite nisso. Veja bem, eu comecei com a minha primeira web rádio, que foi a rádio Ailão Sérgio do Brasil, e hoje não existe mais, hoje virou a rádio Ailão.com. Todos os dias eu saio para as ruas, aqui na minha cidade antigamente só tinha a minha web rádio, hoje tem várias web rádios concorrentes da minha, todos estão conseguindo anunciantes, e a minha, por estar há muitos anos já, ela já tem assim, como eu poderia dizer, ela já tem assim uma certa autoridade sobre as outras, eu tenho mais facilidade de vender propaganda para ela, devido a autoridade que ela criou durante os anos. Mas aqueles que começaram também as suas autoridades, as suas web rádios, também estão conseguindo ter êxito. Então nesse mundo de web rádio, o sol nasceu para todos, o mercado não está saturado, e nunca ficará saturado. Você que quer montar a sua web rádio, monte a sua, sem medo algum. Você saber que com menos de 10 reais por mês, você pode tornar-se membro aqui do canal Ailão Sérgio, e ajudar esse canal a melhorar, a ter uma câmera melhor, uma iluminação melhor, um cenário melhor. Os membros desse canal vão ter certas regalias que só os membros têm, como vídeos exclusivos para membros, e lives exclusivas para membros. Se puder, clique na aba, seja membro, e escolha o seu plano. Então, web rádio já saturou? Não. Isso aí é pura mentira. Se alguém falar para você que o web rádio saturou, ele deve estar mal informado, ou então ele não entende do ramo. Esse ramo não satura jamais. Pode ter milhares de web rádios na sua cidade, que mesmo assim você vai conseguir vender o seu peixe. Tem muitas crianças que montam web rádio na internet, e é apenas uma brincadeira de criança. Cria hoje, quando vence o dia de pagar o streaming, o serviço de streaming, que eles não pagam, essa web rádio vai saindo fora do ar. Além de várias web rádios surgirem todos os dias, todos os meses, várias web rádios são desativadas. Então, quem trabalha com seriedade, igual a Ilônia Sérgio Alves Ferreira, que sou eu, e outros aí, vão sim conseguir êxito nesse ramo. Se você gostou do meu vídeo, deixa o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais, e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já. Inscreva-se.